Música 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 Espero que esteja a cabo às vezes. Está bem? Um beijinho. Obrigada. Obrigado também. Aqui, a dona é esta menina. A dona é esta menina. A dona é esta menina. A cidade. Tem de uma barrita de cereais. O primeiro tem é medo. É um problema direito? É uma morte que a gente tem que ficar conhecido. Passa a favor! Passa a favor! Passa a favor. Espero que tenha gostado. Valeu! Vale, posso passar aí?